Amigos da Imortal, começamos mais uma semana decisiva para o Grêmio na temporada. Bom, só para vocês terem ideia, estou no aeroporto Salgado Filho e na sequência iniciaremos aquela trajetória, mais uma da Copa do Brasil. E o Grêmio, que tem as atenções voltadas para o brasileiro, que começa no domingo, o próprio técnico Renato Portaluppi acabou deixando bem claro que quer o Campeonato Brasileiro este ano, mas sinceramente, eu vou ter que ser sincero, o Grêmio não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro com esse elenco. Ah, mas só agora trouxe o Natan, o André, que foram apresentados. Não, o Grêmio não tem condições de ganhar o brasileiro mesmo assim. Precisa de elenco. Tendo elenco, consegue ganhar o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o que podemos sonhar é na Copa do Brasil. Por isso que nós estaremos em Natal, atrás do Grêmio, com o Grêmio buscando a vitória, buscando a tranquilidade para decidir em casa, ao lado do nosso torcedor. Falando nisso, o torcedor do ABC, eles acabaram esgotando os ingressos, ou seja, a casa vai estar cheia na quinta-feira, vai ser um caldeirão contra o Grêmio, um excelente teste. Por quê? Até agora, na Copa do Brasil, o Grêmio não teve o teste de fogo, aquele teste que você vai ficar com medo. Porque jogou contra o Campinense e foi em Brasília. Estávamos lá, poucos torcedores e a maioria torcedores do Grêmio. Agora não. Vai jogar contra um ABC em casa, querendo mostrar um resultado, e já fez façanhas na Copa do Brasil. Então tem essa característica. Então, sinceramente, torcedor gremista, eu não vejo essa qualidade do Grêmio em dar atenção no Campeonato Brasileiro. Ah, mas contra a partida, o Flamengo está mal, o Vasco também não está bem, o Palmeiras, o Corinthians, enfim, todo mundo não está tão bem. Concordo? Mas o Grêmio, no meio da competição, vai faltar farinha no saco, porque não tem elenco, tem apenas os titulares. E isso o técnico Renato sabe muito bem. Por isso que na entrevista coletiva ele deixou bem claro que fica perguntando para a direção quando vem os reforços, a questão aí do Celso Rigo ia ajudar, o Tio Patinhas, como ele brinca, dizendo que está sempre ajudando o Grêmio. Mas é o que tem, né, pessoal? É o que tem. Torcedor gremista que acompanha a Rádio Mortal, conto com a presença de vocês também lá no estádio, lá em Natal, conto com a audiência de vocês. Afinal de contas, a partir das 18 horas, na quinta-feira, estaremos ao vivo, direto de Natal, com as informações do Grêmio. Em relação a contratações, o Grêmio está procurando, sim, no mercado, agora um lateral, por conta da notícia do Reinaldo, que foi péssimo. Reinaldo que vai ficar seis semanas no departamento médico, uma ruptura parcial dos ligamentos, e em cima disso o Grêmio vai ter que achar um substituto. Por enquanto, Diogo Barbosa, a bola da vez. É o velho Diogo Barbosa. É aquela história. Uma vez, um jornalista conhecido, Cláudio Cabral, falou, os ruins no elenco, uma hora vão jogar. Está aí a maior prova. O ruim do Diogo Barbosa vai jogar. Eu não tenho muita característica, eu não sou muito de adjetivar os jogadores, não faz parte da minha índole. Mas com o Diogo Barbosa, eu já perdi a paciência. Assim como eu já tinha perdido com o Thiago Santos, assim como eu já tinha perdido com outros jogadores, na temporada passada eu dava ênfase. Beleza? Curte esse vídeo, compartilha, coloca nos grupos de WhatsApp e vamos para mais uma jornada em Natal com o Grêmio. Beleza? Um abraço a todos e até a super live da madrugada em Natal, com as informações do Grêmio, com a chegada do Grêmio também. Abraço a todos. Abraço a todos.